Oi, mais uma vez, Carlos falando e hoje eu vim fazer junto com você a configuração da fechadura Berlim no aplicativo Tuya. Já estou com o celular na mão aqui para a gente começar a configurar a fechadura Berlim. Eu vou esperar aqui em algum lugar da tela o meu celular para você acompanhar o passo a passo. Então, primeira coisa, baixar o aplicativo Tuya no seu smartphone, eu já tenho ele baixado aqui, e você vai fazer o seguinte, você vai ter que ligar o seu Bluetooth, já estou com o Bluetooth ligado, e vai ter que ligar a sua localização, isso é obrigatório, tá? Bluetooth e localização, beleza? Você vai acessar aqui o teclado da sua fechadura e o comando que você vai executar é apertar a tecla 1 e depois o cadeadinho para confirmar. Então, ele vai falar que ele entrou em modo de configuração, né? Vai dar o ledzinho azul piscando, ele está em modo de configuração. No aplicativo agora, eu vou clicar no canto superior direito, né? E aí eu vou ter, no canto superior direito, tem a ferramenta com maisinho, né? Que é para mim adicionar a fechadura. Então, eu clico aqui no mais, tem um campo aqui adicionar dispositivo, e ele já achou aqui a fechadura da minha rede, tá? Então, eu clico aqui no botão adicionar a minha rede, já. E ele já vai começar o processamento de planejamento entre o aplicativo e a fechadura. Bem rápido, já achou aqui, ó. Já vou concluir. Então, a fechadura já está conectada. Então, com a fechadura já conectada ao seu aplicativo, Tuia, aqui na tela inicial, já aparece para mim um cadeado gredão, né? Onde você pode, remotamente, abrir a sua fechadura bem-linda, tá? Então, é só apertar e segurar nesse cadeado aqui, ó. E ele vai mudar o status de fechado para aberto. E aqui, automaticamente, ele já abriu, tá? Então, eu já consigo aqui abrir a minha fechadura. Abri a porta aqui. Vou fechar remotamente, vou fechar o manual aqui, ó. E agora, a gente vai para os próximos passos. Então, a gente já reconheceu a fechadura no aplicativo Tuia. E agora, a gente vai cadastrar digital, cadastrar senha e cadastrar o cartãozinho, né? Para desbloquear a sua fechadura. Tudo é muito simples e muito fácil, tá? No canto inferior, direito, tem a opção de configuração, esses três pontinhos. Clica nele. E aqui, ele vai te dar já essas três opções. A primeira opção é a digital, né? Tem um desenhozinho dele. A segunda é o cadeado, que é a senha. E a terceira é o cartãozinho. Então, você pode ir, uma por uma, cadastrando elas. Vamos começar pela digital, ok? Então, clica aqui na digital. Clica aqui em mais. No canto superior direito. E aí, ele já vai apresentar o seu usuário, né? Então, uma vez que você baixou o Tuia, você cadastrou um e-mail e uma senha. Então, ele já vai apresentar aqui, se tivesse mais de um usuário, ah, quero cadastrar para um segundo usuário, para um membro da família. Então, apareceria aqui também os demais membros que você convidou para a sua família, tá? Então, clica no usuário que você vai cadastrar a sua digital. E depois, aperta aqui no botão de baixo, né? Para começar, no botão de start. Então, clica nele. Agora, ele vai pedir para você colocar a sua digital lá, três vezes, tá? Vamos cadastrar aqui, ó. Vou colocar uma. Tirar. Colocar de novo. E vou colocar de novo. Ela falou que foi com sucesso cadastrar a sua digital. Então, já está cadastrado a digital. Vou colocar aqui em dólar, né? Para finalizar. E eu já tenho uma digital cadastrada. Se eu quisesse cadastrar mais digitais, seria o mesmo processo, tá? Iria clicar em mais e iria repetir o mesmo processo. Ok? Vamos agora cadastrar uma senha. É o mesmo processo, tá? Vou clicar agora na opção do cadeado, tá? Acompanho aqui na tela do celular comigo. E vou clicar em mais no canto superior direito. Vou escolher o usuário. No caso, o primeiro usuário, ele vai ser sempre administrador. Então, eu não consigo depois excluir a digital ou a senha, tá? A não ser que eu apague o aplicativo daqui. Mas, se eu cadastrar depois senhas e digitais de membros da família, eu posso excluir elas, tá? Bom, aqui aparece o campo de você colocar a senha, tá? Não pode ser membros repetidos. Vou colocar uma senha aqui só de exemplo, tá? Colocar 1, 4, 2, 5, 3, 6, tá? E aí, depois que você coloca a senha, tem mais embaixo aqui, é password, password name. Então, aqui que tá em inglês, né? Mas, você tem que colocar um nome pra essa senha, tá? Então, clica aqui no canto direito da tela, onde tá escrito Enter e dá um nome pra essa senha, né? Coloca, sei lá, 01, só pra você saber que é a senha 1. Você pode escolher como o nome que você vai nomear aí. Então, uma vez que você nomeou aqui, você pode clicar no canto superior direito em salvar, né? Então, acendi aqui o teclado. Então, a senha é 1, 4, 2, 5, 3, 6 e confirma aqui com o cadeadinho, tá? Já destravou a minha fechadura, tá? Então, assim, o processo, gente, é muito simples, tá? É muito prático você usar a fechadura como aplicativo tuia. Então, eu vou repetar em voltar aqui no canto superior esquerdo. E aí, eu posso escolher agora a terceira opção, que é pra cadastrar a minha tela, tá? Então, clica nele. Clica em mais no canto superior direito. Escolhe o usuário. E agora você vai startar aqui o empanejamento. Clica no botão embaixo aqui de start. E aí, só chegar aqui, ó, onde tem o desenho do cartãozinho. Encostar aqui. E ele já cadastrou, tá? Simples assim. E aí você finaliza aqui no aplicativo. Então, se eu chegar agora aqui, ó, a fechadura, ela tá fechada. Então, é só encostar aqui. E ele já abre automaticamente também a minha fechadura. Beleza? Bom, gente. Esse foi o vídeo de como você reconhecer a sua fechadura Berlin no aplicativo TuiSmart, tá? E de como você reconhecer, configurar, digital, senha, a sua tag, tá? E aí, você já vê como é prático, tá? Aqui eu consigo abrir remotamente pelo aplicativo. E aqui, se eu girar, se eu passar, deslizar o meu dedo pro lado, da direita pra esquerda, ele também gera uma senha dinâmica, né? Que vai expirar num determinado tempo, tá? Então, tem essa função legal também, tá? Se eu apertar aqui, ó, ele vai gerar automaticamente uma senha dinâmica que vai expirar em cinco minutos, tá bom? Posso fazer outras configurações de colocar senhas temporárias, né? Posso colocar também um fechamento automático depois de um período de tempo. Vou mostrar essa informação que é interessante pra vocês. E pra finalizar esse vídeo, eu vou te ensinar como você configurar a trava automática da sua fechadura Berlin, tá? Então, aqui no aplicativo, saindo comigo, no canto inferior direito, que é o mesmo botão lá de configurações que você usa pra cadastrar digital, sua senha e a tag, eu vou te dar também a opção aqui, ó, automatic LED, que é trava automática, tá? Então, ele tem um botãozinho pra você ativar ele. Clica nesse botão. E ela vai confirmar o comando. E aqui embaixo do botão, tem um tempo que você pode programar. Ela já vem pré-programada em seis segundos. Mas se você quiser aumentar, você pode aqui personalizar conforme você acha o tempo mais adequado, conforme a sua necessidade. Tá? Então, vamos ver isso na prática? Bom, lá, vou apertar o botão aqui. Ela tá fechada, né? Então, deixei aberto pra você ver aqui o pino aqui da trava, né? Então, eu vou apertar aqui no aplicativo, no cardeado. Vou apertar e segurar pra ela abrir. Então, ela abriu e depois de seis segundos, ela vai travar automaticamente, tá? Tá no seu recurso que você já usa aí pra poder ter segurança com a sua fechadura Berlin. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. E nesse conteúdo, você aprendeu como integrar sua fechadura Berlin ao aplicativo Tuya. Como cadastrar a sua digital, sua impressão digital, sua tag e também como ativar um bloqueio automático, um travamento automático da sua fechadura Berlin. E se você não quer ficar de fora e não perder nenhum conteúdo que a Interco tá produzindo, dos seus lançamentos, dos seus produtos, de como configurar, de como usar, fica atento ao nosso canal, tá? E se ainda não é inscrito, se inscreve aí, dá seu joinha e ajuda a gente aí. Ficou com dúvidas? Quer mais informações? Quer dar alguma sugestão? Deixa aqui embaixo. A gente fica muito feliz em ter essa interação com você. Tá bom? Bom, a gente vai ficando por aqui e te aguardo. Até a próxima.